Olha, Pidão, se você tem as melhores histórias. É brincadeira, viu? Às 5h17. 5h17. Ele correrá. Ele tá roxo. Peraí. Gente. Às 5h18. Cara, ficou roxo. Às 5h18. Oi, gente. 5h. Você tem um parafuso a menos. Você tem um parafuso a menos. Você tem um parafuso a menos. Não é possível. Foi mais comprido do que o galopeira. Às 5h18. 5h18. Está começando mais uma edição do programa do Eli. Aqui na Band FM. A sua rádio do seu jeito. Gente, a hora de segunda a segundo pulou o digital. 5h19. Não perca a hora de trabalhar. Não perca a hora de ir para a escola. Muitas crianças estão de férias. Muitas estudando. Enfim, são 5h19. Começando mais um programa do Eli. Às 5h19. No oferecimento sempre do Supositório EPA. Supositório EPA, gente. Supositório EPA, ele realmente é eficaz. Ele funciona. No oferecimento do Supositório EPA. Começa o programa do Eli. Às 5h19. Vamos dar bom dia para ele. Bom dia para ele. Olha lá. Todo mundo pergunta. Seu Eli. Ele é seu parente. Correia. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Bom dia, seu Eli. Quem me der, hein. Quem me der. Esse parente do senhor. Eu sempre pergunto. É Correia ou Correia o senhor? Correia. O senhor é Correia, né? É Correia. É Correia. Mas não tem problema. Não é um i que vai separar. Não vai. A nossa amizade. O nosso carinho. O nosso respeito um por outro. Às 5h20, a hora de segundo a segundo, que é para deixar você desesperado. Que é para deixar você, meu amigo, minha amiga, realmente com o nervo a flor da pele. Gente, não se engane. Às 5h20, essa é a Band FM. É a sua rádio, do seu jeito. O programa é o Band Bom Dia. Com eles, Emerson França e Tadeu Correia. Tadeu. Oi, pois não, Sueli. Eu quero dizer para você e para todos os ouvintes, às 5h20, 5h20, eu rio, ele se diverte com a gente. Imagina a pessoa que está atrasada, seu Eli, ouvindo o senhor falar de segundo a segundo. De segundo a segundo. Eu, de verdade, fico muito feliz de poder colocar a minha voz aqui nos potentes microfones da Band. O Eli, o verdadeiro, ele fala assim, gente, eu às vezes estou na padaria, eu vou no mercado, as pessoas falam, Seu Eli, os meninos lá da Band te mitam tão bem. É uma homenagem. Agora, às 5h21, 5h21, Tadeu, às 5h21, não foi o crescimento dos supositórios EPA. Às 5h21, supositório EPA, aquele que realmente é eficaz. A oração do Eli. Eli, eu, eu, de verdade, Eli, eu hoje venho aqui para agradecer. Eu hoje, eu que estou te ouvindo, eu que sou ouvinte da Band FM, do Band Bom Dia, eu estou aqui para agradecer. Então, gente, às 5h21, 5h21, você que está me ouvindo agora, Quantas vezes você não colocou a sua cabeça no travesseiro? Quantas vezes você não colocou os joelhos no chão para pedir? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós pedimos, pedimos, pedimos e pedimos. Mas será que você lembra de agradecer? Será que você lembra de agradecer a tudo que você tem? A sua vida? A sua saúde? A sua família? Os seus filhos? Pais? Mães? Parentes? Amigos? Trabalho? Será que você agradece? A gratidão é muito importante. Mas eu sei que tem muita gente agora que está falando assim, Meninos, Eli, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por problemas, calma. Eu te peço calma. Às 5h22, 5h22, a hora de segundo a segundo, eu peço calma para você. Porque eu tenho certeza que você vai jogar para o universo agora. Você vai repetir comigo. Às 5h22, você vai repetir comigo. Eu vou vencer. Eu vou sair dessa. Eu vou conseguir. Eu mereço. Eu vou conquistar. Porque eu também quero ser feliz. Jogue para o universo. Porque o universo vai te ouvir. E a energia deste mundo vai causar em sua vida uma mudança. Agora lembre-se. Essa mudança não depende de mim. Essa mudança não depende do seu amigo. Essa mudança não depende de um pai. Essa mudança só depende de você. A emoção do povo. Programa Eli Correa. Calma, Sr. Eli. Calma, Sr. Eli. Incende. Eu sou o homem, o homem, o homem, o homem. O homem, sorriso do rádio. Às 5h24, Tadeu. Ali, testemunhos. Testemunhos. Você vê que a gente está aqui no programa de humor. Fernando Oliveira. Fernando Oliveira, bom dia. Caramba, Emerson. Você escreveu isso ou saiu de improviso? Deu até vontade de chorar. Às 5h24, 5h24, eu acho assim que aqui na Band FM e no Band Bom Dia, como nós sempre falamos, o improviso é a nossa marca registrada. O improviso é o nosso carimbo. É isso. E quando a gente lança uma mensagem dessa, de verdade, nós somos só instrumentos de Deus. Isso é verdade, Sr. Eli. Nós somos instrumentos de alguém, de uma energia maior que coloca em nossa voz, em nossa alma, a palavra. E se ela serviu para você, eu fico muito feliz, porque a minha missão, neste momento, foi cumprida. O homem, sorriso do rádio. Oi, gente! Às 5h25, no oferecimento dos olhos de calabresa, gente. Vamos falar agora, vamos entrar no Oi, Eli, Bom Dia, Eli. Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia. Tudo aqui nós temos oferecimento. Os quadros aqui nós sabemos vender. Exatamente. Aqui todos os quadros têm oferecimento. A gente fala para o comercial. Gente, nós temos quadros fabulosos. Vendam o nosso quadro, mas nós sabemos. Gente, olha aqui, ó. Agora, gente, Bom Dia, Eli. Você vai ligar 113743313. Vai falar Oi, Eli, Bom Dia, Eli. E o seu nome, de onde você fala e o que você está fazendo no oferecimento do olhos de calabresa. Gente, Tadeu, chega o frio, o tempo ressecado. Essa época é complicado, seu Eli. É muito complicado. Eu não sei você, Tadeu, mas os seus lábios não ressecam. Posso te falar? Fui no consultório da doutora Adriana Montenegro. Adriana Montenegro! E aí ela usou aquele negócio que abre a tua boca. Sim, sim. E tem que passar alguma coisa nos lábios para não ressecar. Adivinha o que ela passou na minha boca? Óleo de calabresa, seu Eli. Gente, eu sei disso porque eu que dei o vidrinho para ela. Ela pingou quantas gotas, Tadeu, de óleo de calabresa no seu beiço? Era um síncope de oito. Oito? Olha, gente, quatro gotas no lábio de cima e quatro gotas no lábio de baixo. É isso. Pingou óleo de calabresa, gente, aqui nos seus lábios? Exatamente. Ressecagem nunca mais. É isso. No oferecimento de óleos de calabresa agora. Oi, Eli. Bom dia, Eli. 11-37-4-3-13-13. Manda aí tua mensagem. Manda sua voz para a gente. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Adriana, da Luna Norte. Vindo carregar em tamboré. Vamos que vamos. Bom dia para todo mundo. Bom dia, meu amigo. Bom trabalho para você. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Ligue e participe. Bom dia. Vocês são demais. Eli Corrêa. Bom dia. É contagiante. Que bonitinha, gente. Ai, gente. Só vocês mesmo. Ô, meu amor. Ai, para eu estar rindo. Essa hora da manhã. É a Márcia que mandou mensagem, seu Eli. Márcia, bom dia para você. Obrigado pelo carinho, viu? É isso que a gente quer. É isso que a gente faz. A gente lança energia e recebe de volta. Às 5h27, Tadeu, tem mais. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Bom dia, bom dia. É você, Eli. Tadeu. Emerson França, Eli. Muito bom. Estou indo trabalhar. Vou todo dia trabalhar ouvindo vocês. Muito parabéns. Aqui é o Jefferson. Valeu, Jefferson. O Jefferson está ouvindo a gente. Olha, obrigado a você que está aí no caminhão, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Os meus amigos, vigias, guarda noturnos, as pessoas que estão trocando de turno. São 5h28, 5h28. Nós estamos ainda... Tem mais um aí? Mais um aqui, Sili. Olha, gente, no oferecimento do óleos de calabresa, gente. Lábios ressecados. Tem uma coisa também, Tadeu. Às vezes... Inclusive, eu vou deixar aqui um vidrinho. Dá para o ronco? Sim. Eu tenho escutado vocês e o ronco está tossindo muito. Bastante. Mais de um mês. Você acredita, seu Eli? Pede para ele pingar óleos de calabresa nas amígdalas. Funciona também. Não é só para os lábios? Não, você vai fazer o seguinte. Você vai aplicar. Você vai pegar e espirrar óleo de calabresa na amígdala dele, tá bom? Então, às 5h28, mais um oi, Eli. Bom dia, Eli. Olá, olá. Bom dia. É conta, gente. Vai morrer. Bom dia. Eli Correa. Às 5h28. E agora, gente? Mudando de quadro. Às 5h28, minuto 5h29, pulou o digital. Às 5h29, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Deixa eu mandar um beijo para... Alô, Úrsula, minha filha. Alô, Eli Correa, filho. Um beijo para vocês do papai. Agora, gente, às 5h29, vamos mudar de quadro, mas também tem oferecimento. Gente, tosse, rouquidão. Se amanheceu com aquela dor na garganta, parece que você engoliu dois testículos. Gente, às 5h29. Aí, nós temos o nosso xaropes tifo. Gente, tifo. Lembrando, vai dormir tifo noite. Acordou? Tifo dia, gente. Tifo dia. É o xaropes que funciona. Agora, às 5h29. O quadro Cadê Você? Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Que não voltou para me fazer sorrir. Às 5h30, às 5h30. Cadê você, Tadeu? Seu Meneu Henrique pergunta... Seu Meneu, cadê o Leone? O Garotos da Resistência, né? Leone. Gente, gente, Leone. Inclusive, lembrando que... É quando que é hoje o dia mundial do rock? É hoje, é hoje. É hoje, é hoje. Leone, Leone. É Brasil. É música popular brasileira. Às 5h30. Canta, Brasil! Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações 5h30. Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Leone Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde... Que gostoso! Rádio, gente! Não desistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Lembra dessa, gente? Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Às 5h31. Cadê você, Leone? Seu ali, o Omar de Minas Gerais Pediu uma música aqui Que vem bem a calhar, hein? Claro, claro. Por onde anda o Biquíni Cavadão E aquela música Vento Ventanilha, hein? 5h31. Lembra dessa? Eu tenho certeza que muitos ouvintes agora Fazem uma viagem no mundo do tempo O que que acontece? Tempo bom Tempo em que nós éramos jovens E curtíamos Biquíni Cavadão O Homem Sorriso do Rádio 5h31 Lembra dessa? Vento Ventanilha, me leve pra onde nasce a chuva Olha aí, gente Pra lá de onde o vento faz a curva É sucesso! E deixe cavogar nos seus gizatinos Olha lá Nas revoadas, redemoinhos Vento Ventanilha Eu, hoje estava ventando Então, Tony Olha aí Você lembra dessa? Olha aí, gente É sucesso Olha aí, Biquíni Cavadão É sucesso! Se eu olhei, Daniel de Itapevi Se eu olhei, por onde anda aquela banda Prentice? Você lembra dessa banda? Dessa banda, Seu Eli? Olha aí, Prentice, gente Às 5h30 5h32 5h32 Prentice, você lembra dessa? Lembra dessa? Não, não Ainda não recordou? Então, preste atenção Que você vai falar Meu Deus Que saudade Lembrou, lembrou, eu sei que você lembrou Feche os olhos E lembre como era bom ser jovem Que saudade O tempo das paqueras Nos seus olhos vejo um filme Das danças e bailes de garagem Dos beijos tímidos e escondidos Que época boa Os namoradinhos e namoradinhas As paqueras na escola As paqueras na escola Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Sucesso Não diga nada Entre nós não existe De verdade, eu ficaria o dia inteiro aqui Não diga nada Como é bom relembrar Eu sei que nesse momento você está falando Meu Deus Que tempo bom Que não volta mais É isso, Henrique Esse foi o quadro Cadê Você? Que sucesso, hein? É sucesso, gente Às 5h34 No oferecimento deles Xaropes Tifo Uma dose E a noite Tifo noite E uma dose E dia Tifo dia Trouxemos pra você Cadê você? Você Que nunca mais apareceu aqui Que demais, gente Que não voltou pra me fazer Que gostoso 5h34 Desta forma eu me despeço Ah, seu irmão Obrigado na sonoplastia ele Genialidade, carinho E profissionalismo Tadeu Correia Presente, professor Presente Do outro lado Os ouvintes mais queridos do Brasil Os ouvintes que fazem dessa rádio O sucesso que é É Band FM Primeiro lugar absoluto Gente, fiquem com Deus E aproveite o seu dia Porque Estamos aqui Tchau, gente Eli Correia O homem sorriso do rádio Ele correrá Tá aí, é o Rádio Raiz, gente É o Rádio Raiz Sensacional É o Rádio Raiz A 5h35, gente